Na esperança de rir por último dia Mais do que meras lágrimas cansadas Vivenciando desapropriações Perdendo pra indústria imobiliária Muitas rejeições, muitos renegados E muitos com um rap cansado Defendendo elogias, propagam legados Exposto de giz de um projeto apagado Me falaram, cê não tem que tá nesse espaço Mas eu pego e faço, pois tenho compasso É, na vida eu mesma que faço meus traços É, eu que faço meus traços Avanço com o rolê e estouro Perpetuando nas paredes Eu vim pra pichamentos Pra plantar semente Pra limpar os peixes É, e cê só morre pela boca Quando não canta o que sente Mas o que sentir é extintivo Leiam os livros Se dão os avisos Que eu sigo aprendendo por tinta e perigo É, na madrugada é só tinta e perigo Só falo o que rimo Só rimo no que vejo Nossas palavras nunca serão a esmo Só falo o que rimo, só rimo o que vejo Nossas palavras nunca serão a esmo Fica na sua cabeça, te boto pra pensar Incoerência, enlouqueção Talvez um dia eu enlouqueça Mas já me chamam de louca É, mas já me chamam de louca Vandalizando emoções só pra calar a sua boca É, só pra calar a sua boca Sem paquição, licença, rap, SC, brek ou city Vim de SP, coab, 2, Caracas City Quarta série, depois da aula, espaço, rap no rádio Contato, quarto grau, palco foi um degrau no quarto Crescendo na periferia, é diferente Os cálculos de Bikken era notório Sem dobro o escritório Contratos sociais sempre se tornam obstáculos Os meus genitores morreram presos em tentáculos Adotada aos três, criada por vó e voo Reclamava das exigências, eu sei que foi amor Sabedoria de mãe preta, guerreira treinou Pra ser forte e independente ela me orientou E foram suadas conquistas Os privilégios que eu tive Impaciente, saí de casa com 16 Pra saber como se vive Caveiragem, pula, estação, skate, punk street E um sistema em declive Ilusão, querer ser livre Vitória sem delivery, buscando o que mais vibre Motivação de vida é ver minhas filhas sorrir Rap também foi despertar pra saber o que eu vivo Só me cresço se alguém vier diminuir-me Meus traumas me oscilam no quinto dos inferno e a quinta dimensão Meus atos vacilam, perco o presente se eu não tiver gratidão Rezo proteção nas decisão da direção Eu sei que vou chegar De coração aberto eu sempre vou cantar Cantar pra lutar, cantar pra mudar De coração aberto eu sempre vou cantar Cantar pra lutar, cantar pra mudar Vem, 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 vem Mas que coisa feia caiu na teia de falar da vida alheia É tipo andar na areia, movediça Não metiça, tempo não se desperdiça A bruxa rima de feitiça, protesto é magia Revela a ironia quando o jogo vira Já de a mentira da mira da mentira que me pira Desperta a minha ira, essa povinha não tá na lida Só desacredita, as tala vista Quem não faz a liga só critica Aí não vinga, eu não preciso me vingar Quantos mais tentam disfarçar, se dão a corda pra enforcar Verdade se revela, não adianta a mascara Abala as estrutura quando as minas se juntam Mudança é bruta, truta não se oculta Faladores falam muito, não mudam o mundo Mulheres agredidas a cada sete minutos A intenção nunca é treta Mas observa suas caretas Se as minas tão na chave ou fazendo parte Pressando arte, será ouvido ou cotovelo que arte Atravessa a fala, atropela a rima Chama a platéia de torcida, panelinha no sangue apela Pra bichar ou mocinha sem argumento Até estuprou a sua prima Como conseguem? Meu sangue ferve, não vou rimar o que cês querem Sei que nossas verdades é o que difere Te fere, finge que não percebe Chama de louca, cês preferem Hilario, eu nunca paro Eu só disparo pro seu descaso Eu me preparo, missão planeta girando anti-horário Faladores falam muito, não mudam o mundo Mulheres agredidas a cada sete minutos Faladores falam muito, não mudam o mundo Mulheres agredidas a cada sete minutos Tudo que é feito, ó Tem vários efeitos do tipo dominó Eu tô sem dó Tá feito, não enfeito, nem jogo confeito Sabe o jeito, caiu no conceito Remédio que eu receito Todo dia dose dupla de respeito Inverso eu rejeito Todos temos virtudes e defeitos Só me aproximo quando eu sinto Sinceridade no gesto De falar comigo eu não consigo querer Tem inimigo Sistema já não tem como perigo Desafio é agir como um coletivo Energia orgânica que nos mantém vivos Rap é mensagem, também é corretivo Em mim foi acionado um dispositivo Constrói em prédios e prescrevem mais remédios Para aliviar o tédio De se manter por intermédio Das verdades da TV Sempre o que se vê Por vários meios Egoísmo, preconceito Descaso com um alheio Sem ao menos se reconhecer Através de leis Ditaram regras Dependendo de como você interpreta Só conseguirá obedecer Mas vai ter sempre uma rebelde Que percebe o quanto fere Que minha pele não difere Do saber Nem merecer respeito Sou amazona e eu tô pronta pra guerrilha Selvagem mema Desviando das armadilhas Do meu direito eu não vou abdicar O respeito é a ordem pra não me domesticar Não sou moreninha Nem sou mulata Sou preta mema E assim quero ser chamada Cansei de ser sempre silenciada E a nossa voz nunca mais será calada Imagina só se o sistema fosse inverso Se brancos fossem contratados Apenas por mérito Academia branca ainda me causa tédio Quero ver cê contar historinha pra periferia Sobre privilégio Privilégio é ter onde morar Enquanto pretas em situação de rua Fogem da polícia militar Desamparadas Procuram no lixo das mansões um alimento Enquanto na tua mente passa longe esse tormento Na tua mente certamente tu não sente a dor que eu sinto Pela Cláudia que foi arrastada Por Luana Barbosa que morreu espancada Na mão de um porco assassino Que não aceita safa tão preta Que exala resistência Pronta pra treta Deixa pra mim Que no rap eu armar tua sentença Esse som o início do teu fim Sou amazona e eu tô pronta pra guerrilha Selvagem mema Desviando das armadilhas O meu direito eu não vou abdicar O respeito é a ordem pra não me domesticar Não sou moreninha Nem sou mulata Sou preta mema E assim quero ser chamada Cansei de ser sempre silenciada E a nossa voz nunca mais será calada Invertendo as normas Ladrar de consciência Luto pra que toda mulher preta se empodere Pra que o preconceito ao usar o seu turbante Se encerre e sinta na pele Um pelas irmãs Dois pelo reque Três pra que o mundo se rebele Genocídio explícito Terrorismo sem plateia Enquanto o povo fascinado Segue aplaudindo a cultura europeia É reta a ideia As pretas avançando como lobas numa alcateia Não vão me calar Não vão me deter Não é só porque eu sou preta que eles vão me prender Não vão nos calar Não vão nos deter Quem tá no game é quem escolhe a tática para vencer Não do seu viés O rap é unisex Subverta seu sistema questionando os papéis Não do seu viés O rap é unisex Subverta seu sistema questionando os papéis E aí moleque, pode pôr o capacete Que vai ser pedrada mesmo, mano E sem shilling, sem palpite Que a sua opinião não conta Então faz a conta Quanto cê me deve, me conta Nós chegou pra tomar a sua cena de assalto Não sou do seu nível Porque nele eu nem me encaixo Cê reclama que agora só as mina ganha ibope Imagina nós que tá miliano nesse corre Que vê homem ocupando todo o lugar Muito cara que nem tem ideia pra constar Enquanto nós tá lá na correria pra lançar Mas pode crer que essa porra agora vai mudar Eu tô acima da média Não preciso fazer média Com esse bando de comédia Que vem aqui pra arrastar Tua conta eu não vou pagar Minha cota eu já vou cobrar Cansei de ser usada Pra machista chegar lá Tu me chama de marrenta Diz que eu tenho tom hostil Me manda baixar a voz Mas do mano não fala um pio E eu falo alto mesmo Cê vai ter que segurar Cheguei pesada na cena Pro seu preconceito derrubar Diz que é rap Mas tá com conceitos atrasados Chamando as mina de vadia Junto com os aliados Batendo no peito Pra mostrar que é macho Contando contas Pegou no bairro passado Diz que mulher Não faz rap recente Mas semana pegando o mic Ele sai da frente Vai no corredor dos banheiros Todos corridentes E a maldade aparecendo Até nos dentes Eu tô cansada de homem Dizendo que respeito É pra quem tem Mas não paga pensão Nem pro seu próprio neném Acha que o corpo da mulher É seu também Pra disfarçar Falar de paz É amor Discurso zen Acho que só entendeu O flow do tem plan Mas o respeito É as ruas Becos e vielas Tente se cobrar Nos bailes Rodas e favela Não vamos ficar mais quieta As mina tá na arte das ruas E não somos plateia Tamo somando Representando Eu vejo as minhas Mana toda Conquistando Seu espaço Que é pro direito Nos soca discos Pro um faz bem feito Na pichação Com a Liberty Estouramos o tempo inteiro Filiagem Já mandou enredo No break tem salgado No passo ligeiro Somando na história Do hip hop De dentro o verdadeiro Não do seu viés O rap é unisex Subverta o seu sistema Questionando os papéis Não do seu viés O rap é unisex Subverta o seu sistema Questionando os papéis E qual que é Dessas manias Sempre chamam de vadia Eu não concordo com essa gira Mulher prova que é correria E essa ironia Não te satisfaz Você chama de vadia Mãe da filha Que você deixou pra trás Pra poder viver em paz Então acorda rapaz Porque mulher é muito mais Do que capa de revistas banais Para de meter o louco Nossa rima é sagaz Enquanto cês desacredita A gente luta Cresce as regras dita E assim nós desenrola Nossa cita Quando eu digo feminista Cês irrita Depois pra ganhar Embop com as mina Você mimita Sabendo que isso é mentira Logo nós vomita Eu não pego o mic aqui Só pra fazer canção bonita E como é que a gente lida Com certeza cês não liga Sem intriga Caso amigo Coração me indica Então te lanço a dica Eu nem preciso fazer figa Não apagar de simpatia O que vira é empatia No centrão ou na perifa Nossa luta é todo dia Eu gosto muito da verdade Então verdade seja dita Você paga pau pros cara Critica as gurias A única que precentua a mãe Nas tuas linhas E já faz tempo que vivemos O silenciamento Vocês tem privilégio Nós temos merecimento O rap sempre foi de luta Estamos aqui não pela disputa A realidade não é crua Empodere uma mulher Pra ela ser o que ela quiser E eu tô seguindo minhas vontades Mesmo que o cara não curta Minha cabeça sem lavagem Não sigo sua conduta Se quiser saber Pergunta de chão Não sai por aí Dizendo que feminismo É coisa de vagabunda Meu pensamento é pra frente Meu som é diferente A história cê ainda não entende Já caí-se muitas vezes Mas o segredo da vida é Cê fez se seja Nossa batalha desigual Não tô nem aí Pra tua vida pessoal Nunca te pesquisei Na rede social Mas tô ligada pelas mina Que tu já cometeu Abuso sexual Gostar de humilhar As mina na net Não entende A importância do nosso espaço No rap E finalmente Quebrei as correntes Falei o que tinha na mente Quanto antes Só cerrava os dentes Agora segue Que é pra fazer diferente Não do seu viés O rap é unisex Subverte o seu sistema Questionando os papéis Não do seu viés O rap é unisex Subverte o seu sistema Questionando os papéis Tô possível Tô possível Tô possível Tô possível Refletindo os domínios Do meu próprio livre-arbítrio Abro, fecho portas Dos meus próprios labirintos Desejando ser alguém Que contemple o meu destino Aprendi que não faz bem Agir só pelo instinto E na balança da vida Avalio o que é divino Positivo, negativo Meu orgulho optativo Desmascarar as farsas Deixa de ser iludido Promover o amor Onde o valor tá corrompido Babilônia Pega fogo Quase zerando o jogo Buscando um despertar Pra eu não perder de novo Faço o que eu quero e não Tô metendo louco Minha coragem é o escudo Porque o troco tá pouco Porque o troco tá pouco Várias singularidades Várias maneiras de ser Várias ilusões depositadas em você E eu vou superar as dificuldades Assim como ser pobre está na faculdade Sem massagem, sem passagem de carona Sem critério pra batida Eu já dormi até na lona Já acordei com o colchão todo ensopado Todas as minhas roupas naquele aroma mofado Mas não dá nada Não dá nada Eu vesti elas Eu ganhei as batalhas Porque a vida é cíclica Arte e educação Pra reverter as estatísticas A vida é dívida Como você está pagando No crédito ou à vista As minhas angústias Exteriorizadas E eu vi que o ódio Não leva a nada A cada ano A cada jornada A vida me prova Que eu não sei de nada Ridículo quem vem questioná-la Ridículo quem não questioná-la Ridículo a eu Em autocríticas construtivas Sem censura Sem rima e sem melodia É a vivência Está nas minhas linhas A tinta me Mostra ironia E a vida dizia Fia O arrependimento É como luta revista Sinta Sinta Seja Tudo que você almeja Gentileza Te tornando realeza Deuses Deusas Das nossas próprias consequências Nossas vidas Sintonia de frequência Mulher guerreira Levante e não desista Mulher guerreira Levante e não desista Mulher guerreira Levante e não desista Mulher guerreira Mulher guerreira Mulher guerreira Levante e não desista Mulher guerreira Levante e não desista Mulher guerreira Levante e não desista Não desista Não, não, não desista Ei Cuidado a cada segundo que passa Que o tempo é relativo e no instante vira fumaça E o que não passa é aquele pensamento O que aconteceria se eu pudesse voltar no tempo Encontros e desencontros nessa vida, Deus acaso Eu peço que entregue minha felicidade a prazo Passo por passo, seguindo o fluxo do rio Estreitando meus laços Que é pra me aquecer nesse frio num garrafo E maço vazio que a vela apaga Sua alma congela e tudo que cê fez cê paga Das ilusão que cê traga, falsa fuga dessa vida Te falta a ponta da vaga e cê já não acha a saída Cuidado, nossa mente tá corrompida E cê nem olha pra paisagem que passa despercebida Nossa mente tá corrompida E cê não olha pra paisagem que passa despercebida Resgatei no meu tempo sentimentos puros e avustos É um impulso pra eu não cortar os bustos Secando as lágrimas de um olhar confuso Reflito, traduzo e me libero do que era ofusco Desembaça a fumaça, consigo respirar Senhor dos ventos é corrente que interligo o ar Minha fé são asas que fazem voar Atitudes que farão brilhar uma luz, um caminho que eu tenho Por enquanto só tento agregar nos momentos Troca de olhar sincero e ouvidos atentos Sei que ainda existe muitos choros e lamentos Mas fuge da chance de acreditar Nunca será melhor, nunca será melhor A sol tudo que contemplar o mar E tudo que há ao nosso redor Dos dias quentes caminhantes que escolhem o suor Salve a chave, chama que arde Abre o portal do que é o amor Pra valorizar os encontros da real amizade Sinta o calor de um abraço e o bom senso Que seja extenso, que seja intenso Como um incenso, eu me concentro Viajo ao centro e venho de dentro Tudo que eu penso Tudo que eu penso Tudo que eu penso Mais um roeiro nocivo De fuga com os amigo e amiga No beat nóis desliza É loufe, sobra prima E o que priorizo É trilha, lagoinha Violão, areca e pirinha É o que liga A natureza é vida No meio do mato Sentindo a empatia Guardo na mente Mas que fotografia Buscando o bem Fazendo magia Nada é por acaso Tô toda a sintonia De tempo em tempo É bom matar a rotina Felicidade é fictícia Pois enquanto o sangue escorre A favela é oprimida No beco Vidas perdidas Quem a lenha vai buscar Pra que nós embrasar Quando vai cair A venda de nossos olhos Temos que olhar Olho no olho E tratar Recíproco O mundo é depressão Me conservo na união Elevo na canção Batalha do norte Mó emoção Se não colo Pergo meu domingão Faça só o Faça chuva Amor de outra dimensão Seis anos atura Apenas começou a luta Cola na grade Os freestyle e underground Que o tempo não apague E só quem sabe Sabe A dádiva De fechar a cidade Que os muros não se calem Que os muros não se calem E o tempo que por aqui parece pouco E o tempo que por aqui passa tão rápido Enjaulados numa selva de pedra Enjaulados numa selva de pedra O que eu propriei E o tempo que a gente tem que ser Quem é o que é? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Antes de tudo Sempre seremos Depois estamos E nessa caminhada infinita O que eu procriei Pode ter causado danos Exclamarei perdão Quanto aos que sem punição Recebem do universo a lição De uma nova chance Do despertar Reconstruir-se E ao mesmo tempo Prefere a destruição de si Se cale, se sinta, se ouça, se veja Vejamos unidos A união Vibra respeito Sinta a compaixão Da alma ao peito É como um pássaro a voar Buscando o alimento Para a sua cria Sinta Tudo é mais sincero Quando contemplado em conjunto Sem egoísmo Ego centrado Tudo em excesso Torna-se pesado demais Saibamos Nos equilibrar Com paciência Nossos dois lados Nossos dois lados Nossos dois lados Nossos dois lados O bom e o bem Não sei se são talentos Só sei que nisso eu tenho um sentimento Importante é ter alimento Conhecimento nunca é demais Hoje eu só procuro minha paz Mas esse mundo tá quente E o que mais tem é dependente Difícil é viver dessa independência Onde você é só um número Não tem mais resistência O maior aprendizado é na vivência O segredo é sinta paciente Eu penso que lá fora esse mundo deve ser imenso Só que hoje o trabalho aqui tá tendo seu beijo Olhos na profundeza perante essa beleza Porque tanta tristeza Bom, se voltasse tudo de novo Só que aqui é o nosso poder e não do povo Talvez um desastre natural não fosse um acaso O hombridade da mamãe de tudo comigo eu trago Moriu do graça a Deus que lá diga que pago Remorso tá no ar da cidade Esquecer o que é reciprocidade Só não esquecer o que é vaidade Ou você é rico ou você é pobre Pra mostrar que não somos perdidos A mídia cobre O caos que tá embaixo desse céu Se matando por uma nota de papel Chegamos na beira do abismo Culpa do materialismo Se tem você é Se não tem você é Considerado como nada Tudo tem um tempo Só que ele não tem um tempo pra nada Queria parar o tempo Só que ele não para Livre habito foi preso durante essa jornada Viemos do nada e vamos pro nada Ninguém pode dar certeza de nada Mas pode sentir E ver que esse mundo é a maior beleza que pode existir E tudo faz sentido Agora vem quando você é ferido Tantos problemas tenho tido Solução não tá no comprimido Não tá no comprimido Solução não tá no comprimido Vibrando a voz como um vortex Mente mergulha fundo num cortex Desbloqueio o medo tipo expert Veloz mais que sedex Conexo, codex Develo e a eu Vivo os power black Ensinamento vem de berço Mesmo quando esqueço Vida me faz lembrar a fé no peito Melhora na melhor hora Sem preço Apreço tem próprio endereço Já que usaram de um terço Pra poder ter mais de um terço Viver é tão tenso Em um estado denso Hoje apareço Sempre penso Siga Distância é relativa Se a mente ativa Aguda, aguça Simetria Estrela guia Estrela guia Respeita as pretas Como me gusta Firmar missão não custa Pra uma vida justa Que se ajusta Muito mais do que comparado Ao capô de fusca Viva lá sua vida E o nosso brilho Não funciona É zona norte Um salve pros loucos Sem tirar nada do outro Estamos aqui De minha parte Arassate Passa a arte Antes da ilha cair Bota e salva vidas Nessa maré Rap do bom Na batida Transmite fé Confiança em você Meu querido Dali com os dois pés Música e autoestima Flonor Tenho aqui Não desanima Sei Que as duas Estão minadas Prontas pra explodir Na primeira pisada Então não mosca Não joga o happy game Das apostas Pois o mundo aqui fora Cada se assemelha Ao mundo da tela Não se apavora Com os feios Das joias Amarelas O real valor Tá no agora Vem Viajantes do tempo Transbordando por ela A vida Acorda Viajantes do tempo Transbordando por ela Falando em viagem Viajo no tempo do som Pelo buraco de minhoca É ano de eleição Temos que sair da toca Pensarmos fora da caixa Para além das mentes frouxas Firmezinhos Suas vãs convicções E ouvir que são São poucos E os que são Ainda são taxado de loucos Ou por vezes de arrogantes Várias horas Num instante em que aprendo Se compreendo E prendo a mente A um nível multi-intelectual Universal no qual Eleitores de Jair não chegarão Não chegarão Presos em 64 Em fatos forjados Iludidos Pela falta de registro De corruptos Num período Em que a imprensa É censurada Eu dou risada Muitos versos A expressar Voltiversos Em sua concretude Vira casaca Carlos Lacerda Eu tô pra Carlos Prestes Não te ilude Por postura rude Tô que perdura a lute Eu mesmo tenho andado Por passá-las Transpassá-las Por antepassados Passados pelo que tem o passado E nem quero falar de passado Já que o futuro não me pertence Presente não Que eu pedi pro Noel Rosa Eu juro que estou naquela mesa Prosa Pra compreender as veredas de Guimarães Sertões, mares e seus deviatãs Dizem que somos formados do barro E não é uma rima ruim Que arranha a garganta Tipo a alanha arranha o jarro Clima em mim Açanha a mãe Depois queima o cigarro Acendo na brasa De palavras incandescentes Rimas finas indecentes Pra subverter seus ouvidos descrentes Brasil Sorrisão Os filhos sem dente Comparam com o Caribe Fluentes águas no Campeste Uma boia cabide Plásticos refletem Cotidianos estáticos Olhares cheios de estresse Paralelos mágicos Arte rupestre Susturrando pela crosta terrestre Fé de bosta terrestre Nem todos tem o que merece Sinais gritando Portais abrindo Fechando o tempo Passando Fluindo Partículas se diluindo Deixando um pouco De si na outra Como cada gota É de fato um oceano Multiversos cocriando Detalhes do destino Não fica parado O tempo tá passando Depressão é estação Que floresce morte em vida Acorda no armário Em um dia normal de quinta As vozes na mente grita A morte finta meu medo Dentre sorrisos e lágrimas Silêncio é o desespero Mais um trago Guarda o isqueiro Na brasa Queimar a prosa Viver não é o dilema As vias são sinuosas Nem pra tudo Se a resposta Nem pra todos Se abre as portas Fator atordoante É o caminho da derrota Sempre fui Ouvida torta Desde a hora do parto Não esperei Nove meses Com sete Nasci de fato Tudo de cabeça pra baixo Prometido aos herês São Cosme e Damião Foi quem me trouxe Pra você Já desisti Mais de uma vez Não te falo De peito aberto Só quem vive a real Senta com a morte Come quieto Eu já vi Ela por perto Tão discreto e atraente A beleza de um macaco Uma fúria estridente Entorpece sua mente Te oferece solidão A gente Sem companhia Dança Valsa da ilusão A vida É um borrão Temperado com cianeto Te empurra Um goela Baixo é o efeito Placebo Na lei da lidadura E problemática Sistema é equação Números viram fumaça O trago Cai na calçada Salgada A vida é teste Parou e eixe O saúdo santo E agradece Saíra passa uma enchente Levo casa também Matou gente A TV diz não esquente Faça do independente Sobre esse pretexto deprimente PM descarrega o pente Por isso eu tô cargando pra patente Rezando pro inocente Eu nem acredito em Deus Mas é básico respeitar o diferente O que difere O ser que cura e o que fere É que um vive O outro na loucura interfere Mary Blot Não me assusta Me assusta o barulho de pipoco Quando arrego no morro Os porco não busca Cada cidade se empurrou ao custa Tua vida quanto custa Tua as bruxo e índio busca Vitimas da indústria Ilustre e deputado Gasta a grana do povo roubado Dando teco Bebendo vodka russa Tiro na cara de quem discrimina E dá dislike nessa porra Se alguma rima Sem que o cara puça Tudo relíquia de busão Vagabundo pé no chão Pensamento de milhão Seguindo em prol da evolução Se quer rap tá na mão Conhecimento tá na mão também Se quer droga é por outra direção Nosso hip hop é arma E tem muita munição Pra trocar pra falar Pros menores se espelhar Né não? Siga cego o seu coração A raiz de uma mente quadrada É um vicioso ciclo Na esfera de corrupção E anarquia em triângulo Contrato social Medo em crise é um espetáculo Quem mais atira pedra Só enxerga de um ângulo O povo em frações Me insigenação Fez uma fórmula Me já disfarça E distorce sempre as denúncias Mil grau na contenção Rap é cura Presta azar Enquanto não houver revolta Nunca haverá renúncia Proteção é liberdade Dispressão em longa escala Quem pede por mais respeito Rejeita a noite de gala Enquanto as mães solteiras Sozinha o filho embala Juventude na madruga É esperança baleada Hip hop é energia Igual a elemental Quatro poderes que formam Nosso espaço habitual Fluor na água Calcifica a glândula pineal Interferência no sinal Pra controlar o potencial Revolução planetária É coisa séria Centavos mente aberta Sempre necessária Pra quebrar as barreiras Só barrando a miséria Pra que as angústias do medo Não sejam hereditárias Equilíbrio pra poder equalizar Frequência antifascista Pra poder sintonizar Resistência na soma Pra lutar multiplicar Fonte de vida infinita Aprendendo a respeitar Abre o olho Toma a palmada Se prepara a viver Mas se for Filho de preto Em breve pode morrer Não há nada mais assustador Que o choro de uma coroa Nas profundezas do meu coração Aquela voz ecoa Os caras do topo São protagonistas o tempo inteiro Tipo Game of Thrones Os principais morrem primeiro Corpo fechar com a guia É tudo aquilo que guia Voando feito a guia Ouvindo as minhas guias Nego drama Da lama vamos ao pó Jogando cachanga Libertando escravo de Jó Muitas vezes Nem percebe que são escravo Trabalha muito Ganha pouco E defende o estado E na favela nada muda Que nós próprios se cuide Até o mais mil graus Uma hora pede ajuda MC Que escreve uma letra E não se arrepia Se enche de referência Mas a ideia é vazia Os homens vem nos mata A gente mesmo se mata E a burguesia De tanto ri de nós se mata E tudo vira uma piada Nos tratam como palhaços E seguimos dando risada Antes eu sonhava Agora já não durmo Antes rap era protesto Agora me sinto surdo A beira do abismo Ao ver tanto egoísmo Tanta maldade assim Eu nunca te tinha visto Violência velada A favela é calada No centro na praça Só já é seu parça Nós batemos na tecla A mosca não mescla Quem peca é quem pesca Se tem faz festa Já não mais disfarça Os olhares eu devia fazer Enquanto eles fazem pilates Meus pilares Osso duro de ruê Travada na língua Tratada a míngua Antes que extinga Eu vou permanecer Travada na língua Tratada a míngua Antes que extinga Eu vou permanecer Nós tá em todos os lugares As ruas nos becos Nos morros Nas lajes Sem sobrevoar Pra sobreviver Quem tá de dentro Pode ver Temo a cor da terra Terreiro Batuque, tambor A go-go Luz da vela Morteiro, fogo Pra essa partida É go-go Os burguês Não quer ser jogador Os burguês Não quer ser No bote do embate Do rebate Quem paga pra ver Quem paga pra ver Bem mais que debate Pro combater Pra se proteger Pra poder manter Fortaleza antes Que invadam Quem vem cobrar você Ainda bem perguntar De onde você vem Quem é você Não tô te devendo A não ser que Eu voltei pra dar o troco E você aprender Se ficar em cima do muro De qualquer lado Pode vir um puro Chicote, borracha Peito e cartucho Sabe de onde vem Aquele uniforme Foi feito de sujo Não é acidente Acaso nojo É pra fazer correr Pra nos deter Pra nos conter E a cada dia que eu sigo Grata, reivindico A todos que aqui não Mais vivos Morreram no mesmo suplico Andarás, Cláudia As rosas, Terezas Enfleitam as dores Medos, tristeza Suas incertezas Mas nunca se esqueça Esclareça Quando escurecer E a cada gota De lágrima derramada No rio de mágoa Seria a força transmutada Pra lavar minha alma Não mais derrotada Não mais derrotada Então o lute Não como estatua Vem por status Muito mais testes Bem menos sauros Sistema dinossauro Hip hop é restauro Nova era Não só é um estauro Grito de socorro Pedido de paz Quebrada Berece bem mais Grito de socorro Pedido de paz Quebrada Berece bem mais Grito de socorro Pedido de paz Quebrada Berece bem mais Grito de socorro Pedido de paz Quebrada Berece bem mais Levante o buntu Levante o buntu Avisa pros pregos Preto não tem ego Trabalho tua autoestima Conforme eu enxergo Eu me recarrego A rima é minha bateria E já passou do tempo Nós chorava Eles ria É o mundo Girou Enquanto nós Desfila Meu povo na fila Rumo ascensão Abrindo caminho Pra mais geração No palco Na pista E na passarela Capa de revista Tomando as telas O ambiente muda Quando eu chego Assista Se incomoda E os meus Me dão aconchego A falta de emprego Não é pelo desapego Batendo cabeça A procura de sossego Espalhados nas ruas Fazendo histórias Abrindo caminhos Cantando memória Relatando a nossa trajetória Nossas caídas Que nos levam à glória Depois de todo silêncio Sentido e consentido Nós vamos seguindo Depois de todo silêncio Sentido e consentido Somos a voz dos irmãozinhos Tomamos a passarela Chegando onde quiser Estamos vivos em pé Retomada do grito de fé Pretos e pretas Lindos unidos Resistindo firme diáspora Em nome desse resgate As netas da costureira E os novos alfaiates Sigam todo detalhe Cada passo de nós Quando canta Caminho de Alcântara Rumo pro quilombo Somos o novo conceito De moda da creca E chamou de que lutava pronto Afrontamento no seu pensamento Chegou o povo da rua Barulho nesse momento Chegou o povo da rua Barulho nesse momento Chegou o povo da rua Avisa pros prego Preto não tem ego Trabalho tua autoestima Conforme eu enxergo Eu me recarrego A rima é minha bateria E já passou o tempo Nós chorava, eles ria É, o mundo girou Enquanto nós desfila Meu povo na fila Rumo ascensão Abrindo caminho pra mais geração No palco, na pista e na passarela Capa de revista Tomando as telas O ambiente muda quando eu chego Assista se incomoda E os meus me dão aconchego A falta de emprego Não é pelo desapego Batendo cabeça A procura de sucesso Espalhados nas ruas Fazendo histórias Abrindo caminhos Cantando memória Relatando a nossa trajetória Nossas caídas Que nos levam à glória Depois de todo silêncio Sentido e consentido Nós vamos seguindo Depois de todo silêncio Sentido e consentido Somos a voz dos irmãozinhos Tomamos a passarela Chegando onde quiser Estamos vivos sem pé Retomada do grito de fé Pretos e pretas Lindos unidos Resistindo firme diáspora Em nome desse resgate As netas da costureira E os novos alfaiates Sigam todos detalhes Em cada passo de nós Quando canta Caminho de Alcântara Rumo pro quilombo Somos o novo conceito De moda Da crack chamando E que lutava pronto Afrontamento no seu pensamento Chegou o povo da rua Barulho nesse momento Chegou o povo da rua Barulho nesse momento Chegou o povo da rua Barulho nesse momento Barulho nuvem Bomba Já não somos os mesmos, mas vivemos Jovem do Brasil, não quer levado a sério Critério do ministério, já não é mistério Desde o império que domina o minério Te leva a verdades, eu quero Depois de descobrir A versão que foi coberta do sangue do povo Perseguido, que lutou pra resistir Foi quando eu percebi O limite que segrega, só justiça é cega Mentira que alega, outros fatos Mascara, Brasil mostra tua cara Falados torturados no pau de arara Pelo fim da anistia teve quem lutara Estudantes querem se formar Precisam se informar História do livro não faz sentido Procure e escute quem tava sentindo Na lei do silêncio, baixar a cabeça Bater continência e posição de sentido Eu tenho tido esperança, mesmo que difícil Ninguém entende o fim se não sabe do início Se não sabe do início Mais de mil povos caídos pelo genocídio Estátuas homenagens pra assassinos Merda de patria Eu não posso confiar De que lado cê tá Quando o nosso grito foi proibido Com quem podemos contar Fomos traídos Mas não estamos distraídos Para pintada Derrubando a ditadura Também sou combatente Pra que as portas sejam abertas lá na frente Coração valente Fazendo valer a cada dia A cada ser na rebeldia Bomba subversiva Explodo sua ira com voz ativa Defeito direito à vida Nas ruas, nas públicas Vistos como minoria Mas somos maioria Sugados pela mais valia Pessoas pretas, indígenas, trans De periferia Que refutam burocracia Resistem com ousadia Pra ter uma mente estadia Força, revolta e alegria Abaixo sua covardia Força, revolta e alegria Novembrada será lembrada Do sul ao norte Somos mais fortes Reparação cobrada Como eu posso confiar De que lado cê tá Quando o nosso grito foi proibido Com quem podemos contar Fomos traídos Mas não estamos distraídos Em quem posso confiar De que lado cê tá Quando o nosso grito foi proibido Com quem podemos contar Fomos traídos Mas não estamos distraídos É retomada, vai Quem viver verá Na melhor hora vai virar Por mim, por nós, pra nossa voz Não mais calar Avisa lá, avisa lá Na melhor hora vai virar Trabalhe pra não atrapalhar Nosso plano não mais falhar Muita força pra espelhar Tamo cansados de esperar Mas passos lentos, firmes É o que faz a gente chegar Uma nação para cuidar Conceitos velhos pra mudar Falsos reinados derrubar Creio no leão de Judá E na benção dos orixás Trabalhe pra não atrapalhar Muita força pra espelhar Uma geração para cuidar Ignore a TV Faça o seu querer Corpo, mente e coração Resgate seu poder Ignore a TV Faça o seu querer Corpo, mente e coração Resgate seu poder Observe o que tem vivido Se não sentir não faz sentido Transformação já começou Os polos foram invertidos Passa tempos divertidos Mas se o povo é oprimido Ainda tem algo esquisito Na era da informação Quem raciocina é atrevido Arte é libertação Quem só quer hype tá perdido Ubuntu é expansão Unificado não é combatido Faça o seu querer Resgate seu poder Ignore a TV Faça o seu querer Corpo, mente e coração Resgate seu poder Ignore a TV Faça o seu querer Corpo, mente e coração Resgate seu poder Ignore a TV Ignore a TV Faça o seu querer Corpo, mente e coração Resgate seu poder Observe o que tem vivido Se não sentir não faz sentido Transformação já começou Os polos foram invertidos Passa tempos divertidos Mas se o povo é oprimido Ainda tem algo esquisito Era da informação Quem raciocina é atrevido Arte é libertação Quem só quer hype tá perdido Ubuntu é expansão Unificado não é combatido Nunca será Um povo unificado não é combatido Um povo unificado não é combatido Um povo unificado não é combatido Atenção Atenção